Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Neste tutorial vou mostrar como fazer uma faixa turbante com nó reculada, muito fácil. Como podem ver, tem uma aqui na minha cabeça. É um acessório muito prático e útil e fica muito bem no cabelo. Se gostar, carrega e encosto. Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Vão precisar de dois tecidos da mesma cor com a medida de 36 por 13. 36 por 13, dois tecidos iguais. Mais um tecido igual ao anterior com a medida de 27 por 8. Um elástico com 17 centímetros e a largura é 3 centímetros. Tesoura, alfinete bebê, pinça para poder virar ou ouvir a bonecas, caneta para tecido, alfinetes, algo redondo para poder arredondar, pode ser o fundo de um copo, máquina de costura e ferro de engomar. O mais pequeno. Vou dobrar direito com direito e vou alfinetar. Vou reservar. O grande vou dobrar direito com direito e vou alfinetar. Uma das laterais vou dobrar novamente. Vou escolher este lado e vai ficar assim. Agora vou tirar o alfinete e vou colocar na parte de cima. E com algo redondo, neste caso é o CD, vou colocar nesta parte que está aberta, que tem aqui esta abertura e está dobrado, o CD, e vou arredondar com a caneta de tecido. Agora recorto. E vai ficar assim. Coloco novamente o alfinete aqui e vou reservar. Agora esta tira vou fazer igual a esta. Fica igual ao outro. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui a aqui, rematando início e fim. Este, vou iniciar aqui rematando, continuo a percorrer, redondo, aqui, continuo até chegar aqui e remato. Esta parte fica aberta. Este vou fazer exatamente igual. Aqui, inicio rematando, continuo a percorrer, faço redondo e continuo aqui. Esta parte está fechada, mas se não fizer igual à outra, vai ficar em pico. Por isso, para poder ficar redondo, tem que cozer ambos os lados. Eu vou cozer. Já está cozido. E agora eu vou recortar aqui com a tesoura de zig-zag no redondo. Quem não tiver tesoura de zig-zag pode fazer pequenos cortes aqui no redondo. Vou começar por este. Pego no alfinete bebê, venho uma pontinha na lateral, fecho e agora vou meter o alfinete para dentro. Começo a puxar o tecido para baixo. Isto vem para cima e já está virado. Tiro o alfinete bebê. Este aqui é mais fácil virar com o virabonecas. Mas quem não tiver o virabonecas, vai funcionar como se faz com a pinça. Portanto, colocam a pinça para dentro e vão até baixo. Agarram um pouco o tecido e apertam a pinça. E puxam. Assim. Depois tiram. Com o pauzinho agora vou arranjar o redondo. E viram também este. E agora vou com o virabonecas. De seguida vou passar os dois a ferro. E este passa o ferro, mas com a costura virada para cima. Já estão passadas a ferro. Vou ficar com esta tira, o elástico e o alfinete bebê. Vou enfiar aqui numa lateral. Fecho. Vou meter dentro desta tira. Esta parte fica assim, que é para ele não fugir. A costura fica aqui ao meio. O elástico está aqui. Convém que seja um bocadinho para fora. Vou à máquina de costura e vou cozer daqui a aqui, rematando início e fim. Convém que seja duas ou três costuras. Para ficar bem preso. Fica assim e agora convém cortar o excesso. Deste lado vou fazer exatamente igual. Fica assim e agora vou cozer também. Vou também recortar. Este franzido vou puxá-lo aqui para o meio. Agora vou colocá-lo para este lado para vocês poderem ver o que eu vou fazer agora. Esta tira aqui no meio. O que tem a costura virado para cima. E vou dobrar uma lateral e dobro outra lateral para o meio. Ficando assim. De seguida vão à máquina de costura e vão cozer. Rematando início e fim. Mas convém que seja várias costuras para poder ficar bem preso. Porque isto vai prender o elástico e é onde se vai ser puxado constantemente. Já cozi. Agora puxo esta parte para cima e esta para baixo. E fica assim. Este elástico vou colocar em cima. Aqui no meio. Com a costura para cima. Uma lateral para o meio. E a outra lateral também para o meio. E vou cozer. Uma para cada lado. E fica assim. Espalho as preguinhas para ficarem mais bonitas. Depois de feito. Coloca-se na cabeça. E dá em cima dois nós. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão. Pode deixar ficar nos comentários. Muito obrigada por ter assistido. E até breve. Beijinhos. Beijinhos.